Bom, dessa vez eu tô aqui com a caixa de som Bluetooth da Tronsmart. A Tronsmart é fora de sério, né? Os produtos delas são realmente diferenciados, viu? Os fones deles que eu já testei são tudo top, o Apollo Bold, Onix Ace, Onix Free, tudo tem review aqui no canal e são produtos de ótima qualidade. E agora chegou a hora de testar a caixa de som Bluetooth Element T6 Mini. Você tem alguma dúvida de que ela também vai ser muito top? Fala moçada, beleza? Bom, se você tá procurando uma caixa de som Bluetooth aí pra sua casa, pra fazer aquela resenha com os amigos, mas não quer gastar muita grana, fica ligado nesse vídeo que essa daqui pode ser a que vai te atender muito bem, tá? O meu objetivo aqui é que você saia desse vídeo sabendo exatamente tudo sobre ela. E pra isso, no final, até teste de delay eu vou fazer com ela, beleza? E é claro que eu também vou criar uma tabela comparativa pra caixa de som Bluetooth. Eu vi que essas tabelas ajudam demais vocês e me ajudam também a responder as suas dúvidas, tá? São muitos produtos e pode acabar confundindo, então lá eu deixo tudo especificado e fica fácil a comparação. Então, já tem sim uma tabela de som Bluetooth, é só você olhar lá na descrição. E o lugar onde eu recomendo a compra é importando direto da loja oficial da Tronsmart, tá? O link também tá aqui na descrição. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, clica também pra ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Tem vídeo toda semana e muito bem detalhado, tá? E qualquer dúvida que você tiver, ou se você já tem uma dessa aqui, manda aqui nos comentários, me fala o que você acha dela, beleza? Bom, junto com ela dentro da caixa vem essa outra caixinha aqui também com os acessórios. Vem aqui com o cabo que é USB tipo C pra carregar ela. Tem aqui também o cabo P2. Aqui, o manual dela, bem completo, tá? Tem todas as informações que você precisa, mas é claro, eu já vou te passar tudo aqui também. E o cartãozinho de garantia, que já é igual aos outros também, né? Você tem 12 meses de garantia e se você se cadastrar, ele explica aqui direitinho, você ainda pode estender por mais 6 meses. É muita garantia, é muita confiança nos produtos mesmo, né? Olha só o tanto que ela é bem feita e bonita, tá? O material é emborrachado na parte de cima e na parte de baixo e aqui é tipo um pano nos altos falantes. É muito bem feita mesmo, tá? Aqui na parte de cima tem poucos botões, mas são muitas funções, tá? Aqui é o botão de ligar e desligar, diminuir o volume, aumentar o volume, play e pause. Só que nesses mesmos botões aqui, a gente tem várias outras funções que eu vou te mostrar logo depois que a gente conectar. Aqui a gente tem dois indicadores que são de pareamento e de bateria e aqui é o microfone dela. Já aqui também, escondido aqui, a gente tem onde a gente faz o carregamento, cabo USB tipo C, também uma entrada aqui pro cartão microSD, tem que ser de no máximo 64GB, se for superior a isso ela não vai reconhecer. E aqui também a entrada pro cabo P2. Eu achei que essa daqui fosse IPX7, tá? Ou seja, que ela fosse a prova d'água. Mano, se fosse eu ia mergulhar ela pra testar, igual eu fiz no review da Anker Soundcore 2 aqui no canal. Ela é IPX6, o que não é ruim, tá? Você só não vai poder deixar ela cair na piscina, mas jatos fortes d'água não vai estragar ela facilmente. Mas também da Transmart eu tô com essa outra daqui, que é a T2 Plus, que eu já mostrei aqui no unboxing também, logo eu vou fazer o review dela. Ela é sim IPX7, então se por acaso você mergulhar ela na piscina, acidentalmente, qualquer coisa assim, ela não vai estragar. Mas eu vou dar mais detalhes no review completo que eu tô preparando pra você. Então, ativa aí o sininho pra você ser notificado, tá? Ela tem 15 watts de potência, você pode manter o celular até uma distância de 30 metros, que não perde a conexão, e o Bluetooth dela é o 5.0. Com uma bateria de 2.500 mAh, ela dura 24 horas, se você utilizar ela no volume de 50%, tá? Mesmo que seja no 50% só, é muita bateria, tá? E pra dar uma carga completa, demora cerca de 3 horas, enquanto tá carregando a luz vermelha, fica acesa, e quando ela apaga é porque a carga já tá completa. Bom, pra você ligar ela, basta você apertar aqui, que ela já vai entrar no modo de pareamento. Se você não conectar durante 10 minutos, ela vai desligar automaticamente, tá? E pra você desligar ela, você segura por 3 segundos, e solta. Beleza, já tá desligada. Se por acaso eu dei algum mau funcionamento, você não conseguir desligar segurando por 3 segundos, é só você segurar por 8 segundos, que você vai forçar o desligamento, tá? Isso aqui já é a forma de reset dela. Então, eu tô continuando segurando aqui. Beleza. Desligou e resetou. Então, se tiver pareado algum celular, você não vai conseguir conectar mais, você vai ter que mandar esquecer do seu celular ou do dispositivo que estiver conectado. E aí sim, você liga novamente e faz a conexão novamente. Então, precisou resetar? Essa é a forma de resetar ela, beleza? Bom, e pra conectar, já tô aqui com o meu celular no Bluetooth. E já apareceu aqui, Transmart Element T6 Mini. Você clica pra conectar. Já tá conectado. E agora eu vou colocar aqui no Spotify. Bom, o primeiro botão, obviamente, é o de Play Pause. Se você apertar aqui, ele vai começar a tocar a música. Aperta novamente, ele vai pausar a música. Mas esse botão aqui também serve pras ligações, tá? Se você apertar uma vez, ele vai atender a ligação. Se você apertar mais uma vez, ele vai desligar a ligação. E se você der o clique duplo, ele vai funcionar como um redial, tá? Ele refaz a última ligação que você fez. Se você segurar por 3 segundos, ele rejeita uma ligação. E se você segurar por 5 segundos e solta, ele vai chamar a Siri. No caso, a Siri tá indisponível porque tá no modo avião. Ele simplesmente informou aqui que ela tá disponível. Mas no caso, ele chama a Siri. E se você segurar por 8 segundos, ele vai desconectar do celular que ele tiver conectado. Então, eu vou dar aqui Play. Ele já tá tocando a música. E se você apertar no botão de menos, ele vai diminuir. E no de mais, ele vai aumentar. Obviamente, nenhum segredo aí. Mas se você quiser retornar a música, você segura no botão de menos. Mudou pro início da música. Segura novamente. Início da música. Música anterior. Próxima música. Segura no botão de mais. Bom, vou pausar aqui. Vou colocar na música sem direitos autorais. Beleza? Vou colocar aqui pra tocar. Vou colocar no máximo agora. Música anterior. É, eu não sei se dá pra passar bem aí pra você no vídeo, mas é um volume bem alto, tá? Mesmo com só 15 watts, é um volume bem alto e uma qualidade de som muito boa, eu gostei muito dela, tá? Mas eu vou te ajudar um pouco mais aí na frente em como você comparar e saber sobre a qualidade de som dessa caixa aqui. Bom, mas continuando aqui, passar outras informações, você pode conectar duas caixas ao mesmo tempo. Eu não tenho duas desse modelo aqui, então eu vou demonstrar aqui com essa daqui da Tronsmart mesmo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desconectar ela do meu celular, tá? Então eu já vou entrar aqui, desativar o Bluetooth aqui logo. Beleza, tá desconectado, ó, tá piscando dizendo que tá em modo de pareamento. E o que eu tenho que fazer é simplesmente ligar a outra caixa. Beleza. Não vai funcionar perfeitamente o pareamento entre elas, tá? Eu já tentei e infelizmente não funciona. Então só funciona com o modelo igual a esse aqui. Mas pra você fazer a conexão, o que você tem que fazer é deixar as duas em modo de pareamento e clicar duas vezes no botão de ligar. Então eu vou clicar aqui ao mesmo tempo nas duas. Ó, essa daqui já mostrou que entrou no modo de pareamento. E aí, essa daqui agora parou de piscar querendo dizer que elas foram pareadas. E agora continua piscando aqui, dizendo que tá no modo de pareamento ainda, porque ela tá conectada uma na outra, mas eu preciso conectar no meu celular também. Então se eu pegar o meu celular aqui, vou conectar nela. Conectou. E as duas estão pareadas também. Vamos fazer o teste. Eu tinha feito esse teste e não tinha funcionado. Mas vamos fazer o teste novamente. Tá vendo? Olha só. Ele fica travando o volume, tá vendo? Não tá funcionando. Então ele fica tocando só nessa daqui e não consegue transmitir o áudio corretamente pras duas, porque são modelos diferentes. Mas a intenção aqui é simplesmente te mostrar como fazer esse pareamento da forma correta. E pra você desfazer o pareamento, basta você fazer o mesmo procedimento. Apertar duas vezes no botão de ligar ao mesmo tempo. Beleza. Desconectou em modo de pareamento. E aqui continua conectado no meu celular. Vou dar play aqui. Beleza? Bem simples. E funciona bem. Eu não tenho dúvidas que se tiver duas caixas dessa aqui, vai funcionar perfeitamente. E duas caixas dessa aqui também funcionam perfeitamente. Às vezes tem até uma compatibilidade com outros modelos aí, entre outros modelos. Porém, entre a T6 Mini e a T2 Plus, não funcionou. Um outro recurso bacana que ela tem é que você pode conectar ela diretamente na sua Alexa, tá? Então caso você tenha uma Alexa na sua casa, basta você vir aqui no aplicativo dela, no seu celular. Você clica em dispositivos, Echo e Alexa. Clica na sua Alexa. E aí vem aqui em dispositivos Bluetooth. Parear um novo dispositivo. Aí ela tem que estar no modo de pareamento. No caso aqui não encontrou porque está conectado no meu celular já, então vou desconectar. Vou mandar esquecer aqui. Beleza. Já desconectou do meu celular. E eu clicar de novo aqui em parear um novo dispositivo. Agora sim, ele encontrou aqui, Tronsmart Element T6 Mini. Você clica. Beleza. Conectado a Tronsmart Element T6 Mini. Agora que os dispositivos estão emparelhados, da próxima vez é só dizer, conecte meu alto-falante. Beleza. Agora sim, a Alexa vai responder através da Tronsmart T6 Mini. Bom, eu gostei bastante da qualidade de som dela, tá? Me atende muito bem. Mas como a maioria das pessoas conhecem e confiam na JBL, eu tenho aqui uma Flip 3. Essa daqui é um pouco antiga, né? Mas ela tem 15 watts. E é uma caixa muito boa realmente. E a galera geralmente confia na qualidade de som da JBL. Então por isso eu vou colocar as duas para tocar, para você poder comparar. Talvez no vídeo você não vai conseguir comparar bem aí como é que fica a qualidade delas. Mas eu acho que vai te dar um norte e uma experiência um pouco diferente aí para você poder verificar e escolher se essa daqui realmente vai te atender ou não. Eu acho que vai te dar uma ideia bacana aí quanto à qualidade dela. Então, escuta aí. Eu acho que vai te dar uma ideia. Eu acho que vai te dar uma ideia. Bom, essa daqui é 15 watts e a JBL é 16 watts. Então é praticamente a mesma potência, mas você viu que a JBL tem sim um volume mais alto e um som mais encorpado. Mas é claro que é bem diferente a questão de preço. A gente não pode comparar uma JBL. No caso, você vai ter que comprar hoje uma Flip 4, provavelmente, que também tem 16 watts de potência. Mas ela custa... ...do que a T6 Mini. Então, olha só a qualidade que esse produto aqui entrega por um preço muito baixo. Ela está na faixa dos R$200. Eu já vi até mais barato que isso, por volta dos R$180. Então, é sim um ótimo custo-benefício. Bom, e eu tive uma ideia aí de fazer mais um teste e deixar esse review um pouco mais completo para você. Porque se por acaso você quiser jogar no celular conectado nela, ou assistir um vídeo, ou até televisão, será que fica bom? Tem delay? Bom, como eu já costumo passar tudo aqui, review bem completo, e eu sempre mostro delay de fone de ouvido. Por que não mostrar também se essa caixinha aqui vai ter delay caso você queira usar para isso? Apesar de que a maioria das pessoas usa para ouvir música, resenha com os amigos, aquele churrasco, né? Mas pode ser que você queira usar ela para essa finalidade também. Então, é claro, eu vou te mostrar aqui. Então, vamos lá. E aí, galera, Tranks, Peter aqui. Enfim, vamos lá. Comprar ou alugar um imóvel? Eis a questão, né? Se essa pergunta fosse feita alguns anos atrás, lá para tua mãe ou para o teu pai, com certeza, sem pensar duas vezes, a resposta seria comprar. Ele te falaria para você comprar o seu imóvel. Afinal, né, um dia se viu pagando aluguel para outra pessoa, tipo, é um dinheiro que nunca mais volta. Você provavelmente já teria ouvido isso. Se você não ouviu, com certeza, se você voltasse alguns anos, você ouviria isso. Mas o que mais acontece, principalmente aqui no Brasil, é a pessoa não ter o dinheiro para comprar o imóvel à vista. É difícil de comprar essa grana. Fala aí, por R$200, vale a pena ou não? Bom, eu acho que vale a pena demais, tá? O link para a importação ou para a compra é direto aqui no Brasil, caso esteja disponível. Eu vou deixar aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se tem algum outro teste que você queira que eu faça com ela. E se você tem uma dessas, comenta aqui embaixo também o que você acha, se você tem algum outro produto Transmart. Me fala aí se você concorda comigo que os produtos deles são de excelente qualidade. Bom, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos na prática e no detalhe como este. Um abraço e até o próximo vídeo.